Salve, salve família, pra você que é novo no canal e está chegando agora, seja bem-vindo, se inscreva no canal, ative o sininho para todas as notificações e deixe aquele like pra fortalecer o trampo. Hoje o vídeo é relacionado ao cremosinho que provocou o MC Rea SP sobre o jogo do Corinthians e Flamengo. Irei deixar o vídeo a seguir e depois a gente volta pra trocar aquela ideia. Agora irei deixar o vídeo do MC Rea SP respondendo o cremosinho. Agora irei deixar o vídeo do Luva de Pedreiro se pronunciando sobre essa aposta. Fala minha tropa, quem tá falando aqui é o cara da Luva de Pedreiro, vou dizer um negócio a vocês aqui, Rian e Cremozinho, tá uma disputa pesada aí, negócio do jogo aí, Flamengo e Corinthians, galera. Cremozinho tá no Flamengo, tá apostando no Flamengo que vai ganhar e Rian tá apostando que o Corinthians vai ganhar. E vocês, minha tropa, qual é a opinião? Fala aqui, clica no link e vai lá pra nós ver. Receba, graças a Deus, pai. Sim, caraca, nunca desiste do seu sonho, parceiro, nunca. O vídeo de hoje foi esse, se você gostou já deixa aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho para todas as notificações e até a próxima. Fui.